Nesse vídeo eu fiz um castelo gigantesco na cidade da Block Team, então vejo o vídeo até o final para saber como ficou. Ok, finalmente chegou o dia em que a gente vai fazer a nossa casa de rico. Na verdade, uma casa de rico é... eu tô planejando fazer um castelo e eu vou mostrar pra vocês agora onde é que vai ser. Bom, como eu fiquei devendo pra vocês um castelo na última série, eu pensei em fazer um castelo enorme aqui em cima dessa montanha, onde eu fiz a minha casa ali, né? E eu vou fazer esse castelo bem nessa área aqui e que vai poder ser visto por toda a vila que a gente tá construindo aqui. Bom, e pra isso a gente vai precisar pegar alguns itens, né? Primeiramente, eu quero separar cascalhos e areias que eu tiver por aqui, porque a gente vai precisar fazer muito concreto. E eu vou separar todos os itens nesse baú aqui que tá vazio. Ok, pelo que eu vi eu não tinha areia, eu só tinha esses cascalhos aqui, mas eu vou pegar aqui também, ó, esses quartzos que a gente pegou lá no Nether. E eu acho que vai ficar faltando, apesar de muito mais quartzo que isso. E eu vou pegar pedregulho também, eu vou usar bastante pedregulho e pedra lisa, só que pedra lisa eu infelizmente não tenho. Beleza, alguns itens separados e, cara, eu vou precisar de muito mais coisa que isso. Eu tô realmente ferrado pra conseguir todos esses itens. Mas vamos atrás, porque eu quero esse castelo e ele vai ficar muito bonito ali. E beleza, eu acho que eu vou perguntar ali pra Muffin se ela tem alguns desses... Ó, aproveitar que ela já tá aqui, ó. Já tá, ó, já tem sugar box aqui, ó. Muffin? Bom dia, mano! Bom dia! Muffin, você tem mais sugar box além dessa aqui? Que tá tudo cheio, aparentemente? Ó, eu tenho estas aqui. Eu tenho estas aqui que eu usei as pá tartaruga, não é? Mas eu tenho aqui duas vazias, mano. Duas? Ah, abre. Se quiseres levar emprestado, tá tudo bem. Beleza, beleza. Então, o que eu tô querendo fazer, Muffin? Eu tô querendo fazer um castelo lá em cima. Eu acho que vai combinar um pouquinho com essa tartaruga aqui que você fez. Eu acho que, tipo assim... E eu tô precisando de alguns itens. Você acha que tem como me ajudar em alguns aí? Claro, se eu tiver, né? Ó, por exemplo, terracota é o que não falta. Que eu tenho muita terracota. Tenho estas duas chucas e acho que esta também. Ó, três chucas box cheias. Essa terracota é aquela que dá pra atingir, né? Sim, sim, exatamente. Ah. Essa é a normal. E nesta aqui, mano, tenho areia, mais terracota e concreto e coisas que sobraram da construção. Ah, perfeito, perfeito. Ó, eu vou precisar de bastante areia, cascalho e você pode me prestar um desses chucas de terracota também? Porque eu acho que eu vou precisar atingir alguns. Posso. Olha, se quiseres levar esta, já que tu crias areia e cascalho, tem aí. Ah, perfeito, perfeito. Se quiser levar esta, podes levar. E tem também com caratel preto, não sei se vais usar, mas tá aí. E, mano, é preciso mais alguma coisa que eu possa ajudar aí? Então, você tem, por acaso, o redstone? Epá, eu tenho que ir buscar num local assim meio, né? Tens que ficar aí, mas quanto é que precisas? O máximo que você tiver. O máximo? É. Ok, ok, deixa-me ver aqui, mano. Eu não demoro. Ah, tem glowstone também. Se tiver glowstone vai ser bom. A glowstone eu não tenho, mano. Isso aí estás com azar. Tudo bem, tudo bem. Ó, só pra te dizer, eu tenho bastante redstone aqui, então eu acho que vais ficar contente com o que eu tenho aqui já, mano. Tudo bem, tudo bem. Tenho 50 blocos. 50. 50 blocos? Nossa, perfeita. Eu acho que vai ser o suficiente. Então toma, ó. Aí. Beleza. É mais alguma coisa, mano? Bom, eu acho que nesse momento não. Eu acho que você não vai ter isso, mas de quarto, se você tem. Mano, eu não explorei o Nether. A única vez que eu explorei o Nether foi para ir à caça de neve fofa e eu fiz um caminho lá e não, não tenho quarto. É, eu peguei um pack e pouco só de quarto. Mas se quiseres, eu posso ajudar, mano. Eu tenho aqui uma picareta nice com silk touch. Dava pra pegar bastante. É, é verdade. Eu posso ver isso daqui a pouco. Eu vou ver se eu vou precisar de muito. E aí eu vou... Aí eu te chamo se eu precisar. Ok, tudo bem. Eu tô aqui disponível quando quiseres. Tudo bem, tudo bem. Valeu. Ok, agora com os itens que a Muffy me deu, mais essas chucras aqui, né, que estão vazias. Vamos juntar aqui, ó, essa areia junto com esse cascalho ali naquele baú. E beleza. Eu não sei quanto de concreto que eu vou conseguir com isso aqui, mas o bloco de redstone, eu acho que isso aqui pode ser o suficiente. Não tenho certeza. E terracota, eu não sei quanto que a gente vai usar, mas acredito que vamos usar sim. Bom, eu vou colocar algumas dessas, alguns desses pedregulhos aqui pra assar nessas fornalhas que temos aqui. Beleza. E agora a questão é que vamos ter que ir atrás de alguns corantes, tipo o vermelho, o ciano e o branco. Além de ir atrás de calcita, porque eu vou usar bastante calcita e eu não faço ideia de onde tem. Então, vamos lá. E agora a questão é que vamos ter que ir atrás de alguns corantes. Beleza, galera? Juntamos alguns itens aqui. Eu roubei muito item aqui, ó. Foi aqui? Ah, foi isso aqui e mais isso aqui, ó. Roubei tudo isso aqui lá da casa do Vito. E a gente tem mais esses itens aqui. Isso aqui, que são as terras cotas, né, que provavelmente eu vou usar. E eu peguei também esses concretos vermelhos. Eu vou salvar aqui, ó. Porque eu vou usar bastante deles e eu provavelmente vou precisar fazer mais. Por isso que eu peguei essas flores aqui e isso aqui também. E aí eu aproveitei e peguei esses minérios de lápis lazuli aqui, ó. E eu vou aproveitar que eu tenho... Eu não tenho fortuna, velho. Que droga. Então eu vou ter que ver alguém que tenha fortuna pra poder quebrar essas lápis lazuli aqui e a gente poder fazer corante azul, né? Ah, aqui. Eu tenho lápis lazuli aqui, ó. Eu talvez não precise quebrar esse aqui, não. Então eu posso ter roubado isso aqui à toa do Vito. Bom, eu vim aqui na plantação do Naru. Essa plantação gigantesca aqui. E eu vou pegar bastante cenoura porque eu já tô cansado de passar fome e ter que ficar pegando batata e essas coisas. E, cara, eu acho que essas cenouras aqui vão ser o suficiente pra gente não ficar mais passando fome aqui no servidor. E beleza. Vamos lá. Beleza. Guardar essas cenouras aqui. Agora o que a gente precisa? O que eu acredito que vai faltar nisso aqui vai ser quartzo? Porque quartzo a gente vai precisar de bastante. Ah, mano. Falta calcita também. Eu vou ter que minerar um pouco mais de calcita e de quartzo. Então, bora lá. Beleza. Vamos ver se o Eld tá aqui. Ah, já tô vendo aí. Você joga lá a bolinha ali e você protege lá a parte lá da... Eu tô conversando com... Ah, você comigo. Oi, Eld. Você vai lá. Eld. Dá um segundinho. Oi, alô. Eu tô falando aqui. Um segundo aqui. Aí vocês vão lá e amassar. Pode amassar mesmo, beleza, galera? Vocês também. Ô, o que tá acontecendo aí? Tá conversando com o boneco de neve, hein? É, eu tô conversando com meus seguranças aqui, ó. Ô, você viu o que quebraram a minha porta? Tá funcionando, né? Ela... Não, ela fecha. Ela não abre. Ah, que legal. Ficou mais bonita, assim. Algum pilantrinha fez isso, velho. Minha portinha. Ficava brincando aqui. Te dá uma dica. Te dá uma dica aqui, ó. É, isso aí funciona. Se der esse certo, eu tenho amiga. Então, Eld. Vou aproveitar que tu tá com essa picareta na mão aí. Essa é a picareta de fortuna que tu tem? Essa aqui é a fortuna 3. É, então pode me emprestar ela um segundinho, hein? Ih... Isso aqui é pra quê, rapaz? É porque... Na verdade, você pode me emprestar depois. É porque eu vou pro Nether, eu preciso de quartzo. Aí eu... Ou então tu me empresta, deixa guardado ali e não leva ela pro Nether, não. Só que eu não tenho uma picareta de fortuna. Eu preciso muito de quartzo. Tá, você precisa muito de quartzo. Você vai precisar agora, agora, urgente. Tipo, agora mesmo. Ah, a picareta? Você vai precisar de um preço. Não, não. Eu vou lá minerar primeiro a picareta. Não, se bem que eu não tenho toque suave também. Então, se quiser... Eu vou botar a picareta de toque suave, se quiser. Então, mais fácil, mais fácil. Ó, calma aí. Deixa eu tentar abrir aqui a porta. Vamos tentar. Uma forma mais fácil. Já que quebraram minha casa... Oxi. Aí, né? É, mais fácil assim. Por aqui. Aqui, ó. Nem se desse baú aí tem, ó. Essa picareta tem toque suave. Oxi. Ah, boa, boa. Beleza. É... Aí depois eu me emprestar de fortuna também pra eu poder quebrar o quarto. Me emprestar. Beleza, beleza. Então depois eu passo aí pro vídeo a picareta de fortuna. Beleza. Cuidado, hein. Ô, Godolfredo, pode deixar ele sair, tá? Tá bom. Vai lá, vai lá, amigo. Obrigado, Godolfredo. E os outros também. Não, ó. O que não deixa sair a porta, né? A porta tá complicada. É que ele comanda a guarda de missão aqui. Cuidado com ele, né? Seja simpático. Beleza, beleza. Vou lá, então. Valeu. Alô? E aí, moço? Tranquilo? Bom dia, tranquilo? Bom dia. Bom dia. Então, me diz uma coisa. Tu tem glowstone aí, por acaso? Glowstone? Sim. Ah, rapaz, eu tô usando as glowstone num projeto e eu acho que eu até tenho. Deixa eu ver aqui no meu balde aqui. Beleza. Pra que tu quer glowstone? Glowstone? É porque eu tô querendo fazer um castelo ali em cima e aí eu preciso de glowstone pra poder entrar na... Entrar não? Pra fazer a janela. Ah, sim, sim, sim. Nossa, eu não tô achando glowstone aqui, véi. Não, peraí, peraí. Achei um pó luminoso aqui. Eu achei também esse trocinho aqui que eu acho que tu pode querer. Eu já vou dropando. E aí tu pega ele ali, véi. E não volta pro meu balde não que eu vou fazer um negócio aqui no meu balde, eu vou fazer xixi e aí tu não pode ver não, véi. Tu vai fazer xixi no balde, mano? É, exatamente, exatamente. Não olha o que eu tô fazendo, não. Tá bom. E se você xixi no balde, cara, como assim? É, eu vou fazer xixi aonde? Peraí, peraí, peraí. Você não tá achando nada não, né? Não, tô não. Ah, bom. Pronto. Peguei as glowstone aqui. Elas não tão no local muito visível porque eu não gosto de guardar esses itens em locais visíveis, véi. Tudo bem. É muito raro, né? É muito raro. É, é muito raro, véi. Tá doido? Vou ficar pegando lá no Nether aí. Eu só tenho isso, véi. Ah, tá ótimo. Vai ajudar pra caraca. Beleza, então, moço. Ó, suspeito isso aí que você fez aí, hein? Ué, por que suspeito? Eu não fiz nada. Você foi urinar no balde aí? Nunca vi ninguém urinando na própria casa? No meio da casa? Oxi. Ah, tá. É, beleza. Vou lá, então. Ok, tchau. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então eu vou colocar a minha já aqui. Aí, beleza. Boa. Beleza. Ó, inclusive eu vou fazer um convite aí. Se vocês quiserem morar aqui, vocês podem morar. Mas não pode comer nada de origem animal aqui dentro. Isso aqui pode? Isso aí pode. É de zumbi? Ah, então beleza, vou encher o buginho. Ah, então beleza, vou encher o buginho.